O Novembro Azul é o símbolo da luta contra o câncer de próstata. A vida é o nosso bem mais valioso. Vamos cuidar melhor dela fazendo exames regularmente. Cuide-se, ame-se, viva! Faça o exame preventivo contra o câncer de próstata. Novembro Azul é o ano todo. Sempre é tempo de se cuidar. Promovendo a cidadania. Câmara Municipal de Uberlândia. Esta casa é sua. Juntos, construímos Uberlândia. O Novembro Azul.